Tem tanta gente sendo totalmente enganada Depositando a sua fé em tanta coisa errada Estão como o coxa em frente ao tanque a esperar E não conseguem ver quem pode lhes fazer andar É tanto amuleto, tanta moda e heresia E o povo cegamente acreditando dia a dia Mas a igreja sabe em quem pode confiar É só em Jesus Cristo, outro nunca haverá A verdadeira fé não está no tanque Ela está na fonte de água viva lá da cruz A verdadeira fé não está nos montes Ela está firmada sobre a rocha que é Jesus A verdadeira fé não idolatra o homem Pois ela está ligada na palavra que é fiel A fé que é verdadeira permanece inabalável A verdadeira fé faz Deus mover o céu Pela fé vou marchar e sei que vou chegar Pela fé eu vou crer, crendo eu vou vencer Pela fé vou orar e Deus vai me escutar Pela fé eu sei que meu milagre logo vai chegar Pela fé vou louvar e a vida entregar Pela fé o impossível eu vou ver acontecer Pela fé o mundo inteiro eu quero declarar Que em Jesus a verdadeira fé é firma de estar A minha fé em Cristo me fará triunfar A minha fé no mestre faz se abrir o mar A minha fé me faz ver o que é sobrenatural E pela fé eu venço a tempestade e o vendaval A minha fé está alicerçada na palavra E pela fé eu vejo o Senhor mover as águas A minha fé me faz acreditar que vou vencer É pela fé que eu venço e bom são e o poder A verdadeira fé não está no tanque Ela está na fonte de água viva lá da cruz A verdadeira fé não está nos montes Ela está firmada sobre a rocha que é Jesus A verdadeira fé não me idolatra ao homem Pois ela está ligada na palavra que é fiel A fé que é verdadeira permanece inabalável A verdadeira fé faz Deus mover o céu Pela fé vou machar e sei que vou chegar Pela fé eu vou crer, crendo eu vou vencer Pela fé vou orar e Deus vai me escutar Pela fé eu sei que meu milagre logo vai chegar Pela fé vou louvar minha vida e entregar Pela fé o impossível eu vou ver acontecer Pela fé o mundo inteiro eu quero declarar Que é Jesus a verdadeira fé Irmada está Pela fé a verdadeira Pela fé a verdadeira permanece inabalável Pela fé eu vou machar e sei que vou chegar Pela fé eu vou crer, crendo eu vou vencer Pela fé vou orar e Deus vai me escutar Pela fé eu sei que meu milagre logo vai chegar Pela fé vou louvar minha vida e entregar Pela fé o impossível eu vou ver acontecer Pela fé o mundo inteiro eu quero declarar Que em Jesus a verdadeira fé firmada está Pela fé, 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 Obrigado.